E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo e mais um comparativo top que vocês estavam me pedindo. Olha só, temos duas caixas de som aqui incríveis no que se trata qualidade sonora, porém preços ali digamos que um pouco diferente, né? Neste vídeo vamos aí fazer o comparativo delas, principalmente na questão das suas funcionalidades e da fidelidade de áudio. Qual será a melhor torre de áudio? É pessoal, eu sei que esses comparativos te ajudam muito aí na escolha do seu produto, né? Às vezes você está aí com dúvidas, qual que eu vou comprar? Qual que é a melhor ali nas funcionalidades, na fidelidade de áudio? Quais são as características de cada uma? E também ao mesmo tempo ver ali se vale a pena, talvez você investir um pouco mais e pegar um exemplo, a Parebox 110 nesse caso. Então vamos aí fazer o comparativo apontando as principais características de cada uma. De um lado temos aqui a Samsung Tower MXST45B e aqui do outro lado temos aí a JBL Parebox 110, duas caixas de som com uma ótima fidelidade de áudio como eu falei para vocês. Na questão de preços pessoal, são aí digamos que um pouco distante uma da outra. Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, tem a plataforma aí que é o Cuponomia, você que quer economizar, receber boa parte do seu dinheiro de volta nas compras da internet, tanto essa daqui ou qualquer outro produto que você for comprar na internet, o Cuponomia é uma plataforma de cashbacks e também onde você ver as melhores ofertas e também a cupons de desconto. Tudo isso lá no Cuponomia, só você baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro totalmente de graça, além de tudo, você fazendo o cadastro através do link que está aqui na descrição, você já ganha R$5,00 logo de cara aí na sua conta. Então, ó, baixe o aplicativo, economize nas suas contas e receba boa parte do seu dinheiro aí de volta, beleza? Faça como eu, eu faço dessa forma quando eu vou comprar os produtos para trazer aqui para vocês, essa é a dica aí. E os links vai estar para a compra desses produtos com a análise completa, né? Já se passou aqui no canal, análise completa, tudo bem detalhado. Se você quer saber um pouco mais especificado sobre cada produto, vá no review de cada um que os links vai estar aqui na descrição, ok? Vamos lá então falar das principais características. Vou falando aí, galera, ali picado nas duas aqui, porque digamos que são meio parecidas. As duas têm certificação contra água, sendo respingos de água, IPX4 e IPX5 na Samsung, as duas têm luzes RGB, como dá para perceber, twitters, dois woofers, né? As duas têm reforços de grave, no da JBL tem dois níveis, entradas USB para você utilizar pendrive, aplicativo nativo aí para você controlar a caixa de som, as duas têm bateria interna, lembrando que com ela na tomada, elas ficam mais potentes, chegando aí na potência máxima de 160 watts, que cada um tem a oferecer. No caso aqui da Samsung, elas fora da tomada, utilizando a bateria, fica aí mais ou menos 80 watts, acredito que também na JBL é dessa forma, né? No da JBL dá para você utilizar ela deitada ou em pé, no da Samsung somente em pé. O som da Samsung é bem legal, porque ela tem um som bidirecional, né? Ela consegue repartir um pouco mais o som, você tem ali uma boa experiência, um agudo muito limpo, nas duas, né? Bons graves, boa potência, boa portabilidade. No da Samsung, galera, ela tem a função TWS, que dá para você parear com mais uma e proporcionar o som estéreo. Ela sozinha também já tem o som estéreo, né? Mas se você quiser conectar com mais de uma, também pode, até mais nove caixas de som, utilizando a função Group Play. E essa caixa de som tem o reforço de grave, a bateria com duração dá até 12 horas, assim como o modelo da JBL. Ela tem a entrada USB para você utilizar a pendrive e ela tem o controle remoto, além de tudo, galera, que dá para você utilizar a função trocar de passas. Para quem gosta, né? É muito top, armazena músicas separadamente por passas. Você consegue avançar e retroceder pelo controle remoto que a marca disponibiliza. Além disso tudo, ela conta aqui também com entradas e saídas de áudio no tipo RCA e conta com entrada auxiliar. No da JBL, ela vai ter a entrada USB também para pendrive, tem o aplicativo nativo também. Porém, ela tem a entrada auxiliar, tem a função TWS, que dá para você parear com mais de uma. Acredito que até 100 caixas de som da JBL com essa mesma tecnologia. E ela tem, galera, a entrada para microfone. O diferencial dela é isso, que no da Samsung não tem. Bom, como vocês viram, as principais características de cada um, o que uma tem, o que a outra não tem. Agora, na questão de preços, né? Galera, no da Samsung, ela tem ali o preço entre... Ela caiu muito de preço, né? Entre R$1.300, que eu já vi por esse valor, até R$2.000, vai depender a loja. No da JBL, você vai encontrar acima de R$2.000. R$2.100, R$2.200, até R$3.000. Então, tem uma diferencinha de preço aí entre as duas, né? Na faixa, mais ou menos, ali, de uns... Vamos colocar uns R$900, nessa data que eu estou gravando esse vídeo. Mas vamos lá, então. Agora, na prática, a fidelidade de áudio. Quais são as diferenças entre elas? Lembrando que vai estar aí com o nível de reforço de grave ativo nas duas. Vamos alterando entre uma e outra. Colocando em R$50, R$70, até chegar em 100%. Galera, já conto com a sua ajuda antes mesmo de fazer a demonstração de áudio. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Comparativos como esse, você se vê sempre aqui no canal. O Jeff recomenda. E vídeo diariamente. É totalmente de graça. E você ajuda muito para eu continuar trazendo aí essas novidades para vocês. Beleza? Vamos lá, então. Dado um recado. Curte o som aí. Muito bem, pessoal. Se inscrever no canal. Passando para a Samsung. 50%. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. JBL. Samsung. Trocando de música, aumentando pra 70%. JBL, 70%. Samsung. O trocão de música aumentando para 100% JBL 100% We show up in the party, fire than everybody We show up in the party We show up in the party Samsung JBL Samsung JBL Muito bem pessoal, vamos lá então para o feedback final E o resultado que deu aqui na minha opinião Claro, gostos, cada um tem o seu Pode ser que alguém vai achar a Samsung ou a JBL melhor Mas eu vou dar o meu feedback aqui e falar para vocês Qual que eu achei melhor aqui na fidelidade de áudio e nas características Nas funcionalidades, as duas são Digamos que parecidas O que uma tem, a outra às vezes também tem Mas pode ficar ali também Algumas questões como A entrada P10 que não tem na Samsung E a entrada P10 que tem na JBL Entrada e saída de áudio no tipo RCA Que tem na Samsung e não tem na JBL Então tem essas diferencinhas aí Digamos assim Na questão de potência As duas tem uma boa potência Mas fora da tomada Deu para perceber aqui que a JBL se saiu melhor Nas funcionalidades são bem parecidas Como eu falei para vocês Também na Samsung tem o controle remoto E a função trocar de pastas E ela é óbvio mais barata As duas tem luzes RGB Bacana, digamos que praticamente o mesmo tamanho Portabilidade boa também E preços diferentes, como eu falei para vocês Tem uma diferencinha aí de mais ou menos Que vai variar a data que você está assistindo E também a loja que você vai comprar Entre as diferenças entre R$900 Pode variar tanto para mais ou para menos Mas e o som? Qual que levou melhor? Galera, em todos os momentos Desde 50% do volume A JBL se saiu melhor Tendo um som mais encorpado E entregando mais subgrave Médio e agudo as duas são bem parecidas Mas mesmo assim ainda o médio da JBL É um pouquinho melhor Nos agudos são excelentes Nada a criticar Na questão do que se trata agudo Para vocal, muito boa e tal Médio é um pouquinho mais limpo Um pouco mais detalhado No da JBL Nos graves a profundidade Cara, é digamos que o dobro Maior com mais subgrave Na JBL Desde 50, 70 até chegar em 100% Ela se saiu melhor no que se trata Grave, profundidade e subgrave Aí eu falo Galera, então Jeff A caixa de edição da Samsung Não tem grave Tem, tem o seu grave Bacana também Mas neste comparativo A JBL está um passo à frente Ela vai se destacar Um pouco mais Nesses pontos aí Que eu falei para vocês Mas entra também a questão De preços As duas Tem uma ótima qualidade Qualquer uma Que talvez você comprar E você vai ter Uma boa fidelidade de áudio Mas diferenças de preços Agora resta você avaliar direitinho Será que vale a pena Eu investir 900 reais a mais E pegar a JBL Ou será que eu vou ficar contente Ali com Pelo preço que eu vou pagar Na Samsung Acredito que sim Porque era uma boa caixa também Mas se você é daqueles Que é um pouquinho mais exigente No que se trata grave E subgrave Um som um pouco mais encorpado Nem só de grave Vive uma caixa de som Mas Vai depender do seu gosto Agora se você Quer dar um pouco mais Prioridade para a profundidade O grave O subgrave Você invista Essa grana Que não é pouca Não é pouca É muita E pegue a JBL Mas o que eu posso falar Para vocês é o seguinte A Samsung tem um ótimo Custo-benefício As duas tem uma boa qualidade Beleza? Aí você avalia direitinho E vê qual você quer comprar Beleza? Quer saber um pouco mais Detalhado? Vai lá na análise completa O link está aqui na descrição Galera Esse aí foi o comparativo É o resultado As diferenças que cada uma Tem entre um e outro Não se esqueça De deixar o like Participe da rifinha Que está rolando em um momento Parceria do canal Jeff Recomenda Com o Dezão Rifas Sempre tem o JBL Na rifinha Tem iPhone Tudo e cotas Muito baratinho Um, dois, três Dez centavos Contando pacote promocional Corrido pela Loteria Federal Sempre tem ganhador Aqui no canal E talvez você pode ser o próximo Beleza? Participe Está aqui na descrição Cinco canais Nas redes sociais Principalmente no Instagram Lá galera Eu dou muito spoiler Das novidades Os vídeos que eu posto aqui Do que está chegando Os lançamentos Os produtos exclusivos Acompanhe por lá também Principalmente no Instagram Arroba Jeff Recomenda Vou ficando por aqui Esse foi o comparativo Entre a Samsung Samsung Taui MXST45B Versus JBL Para ebox 110 Deixe seu comentário O que você achou Desse comparativo Qual você gostou mais E qual você compraria Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui! E fui!